E lá vem novamente você, com seu jeito querendo, em meus braços ficar, me ensinar a sofrer, e então me deixar. Lá vem novamente você, com as mesmas mentiras, pra tentar me induzir, a te levar pra cama, pra fingir que me ama, mas não vou cair. Sei que você é a mesma, ninguém pode de um dia pra outro mudar, você não ignora que fez minha vida, um inferno ficar. Você pôs as pedras no chão, pra que eu tropeçasse e um dia caísse, acendeu todas as velas, usou dos seus santos, pra que eu nunca subisse. O que mais você quer de mim, se mais nada lhe posso lhe dar, se me resta somente a vida, e você quer roubar. Não lhe basta saber que eu, em suas mãos já sofri demais, e até hoje não posso ter, um momento de paz. E aí E aí E aí Obrigado.